Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Durante a última E3 2019, a Ubisoft anunciou o seu novo grande projeto. Esse que promete trazer uma coisa totalmente diferente e inovadora no mundo dos games. Esse que seria Watch Dogs Legion. O game tem uma premissa muito única, que você pode jogar como qualquer NPC no jogo. Na verdade, parece que não existe mais o termo NPC, que é traduzido para Non-Playable Character. Personagem não jogável. Porque em Watch Dogs Legion, todos os personagens, todos os civis são jogáveis, até os inimigos. E cara, com uma premissa dessas, a gente esperava que a gente teria um mundo interessante, histórias legais. Mas honestamente, a gente esperava que ia ser uma coisa caótica, bagunçada, com personagens com histórias que não tem sentido. Justamente por ser aleatório. Mas cara, a Ubisoft revelou pra gente recentemente qual é o segredo por trás de Watch Dogs Legion, como que vai funcionar o jogo. E cara, é simplesmente absurdo a maneira que esse jogo vai trabalhar. É incrível e vocês precisam ficar sabendo disso. Galera, quem falou que vocês é o Lionel Central. E agora eu e o White vamos contar pra vocês e explicar como que o Watch Dogs Legion vai funcionar. E como é absurdo a tecnologia que eles desenvolveram. Muito, muito legal mesmo, né cara? Pois é cara, é um segredo aí absurdo de como eles vão trabalhar nesse jogo. A gente até ficou um tempo pensando na questão de, será que o Watch Dogs Legion não vai ser um No Man's Sky da vida, né? Que vai pegar, vai ficar replicando as coisas, vai ficar tudo bugado, tudo estranho. Mas não cara, eu acho que essa notícia de hoje que vocês vão ficar sabendo também, é uma esperança de que o game pode ser exatamente o que a gente tá esperando, cara. Que vai ser incrível mesmo. Olha só galera, pra vocês entenderem esse nosso medo que a gente tinha, se você nunca ouviu falar de No Man's Sky, era um dos jogos mais hypados que a gente teve nos últimos anos. Era tipo um jogo de exploração espacial, em que a gente tinha tipo 18 quimbilhões de planetas. Infinito, né? Infinitos, únicos, tá ligado? E cada mundo era único com atmosferas e habitats, animais, plantas. Línguas diferentes, materiais. Tudo único, tudo único. Aí você vira e pensa, caralho mano, como é que os caras tiveram tempo de fazer isso? Existe uma tecnologia no mundo dos games que a gente chama de procedurally generated. Seria gerado procedualmente. É uma tecnologia em que você taca possibilidades, taca diversas possibilidades. Ah, tipo, cabelo rosa, olho azul, olho de tal cor. Taca as possibilidades, a máquina vai calcular, e aí você vai chegar a um número de resultados possíveis, de misturas, como se fosse uma placa de trânsito. Existem N possibilidades com números e letras. Assim como existem N possibilidades com as opções que são dadas nos videogames. Então, por exemplo, o No Man's Sky tinha bilhões de planetas possíveis, porque o planeta podia ser grande, pequeno, perto, longe do Sol, e assim por diante, com diversas atmosferas. O Watch Dogs Legion tem a mesma premissa. A gente vai ter uma Londres inteira repleta de milhões de personagens. Na verdade, foi até divulgado pela Ubisoft que vai ter em volta de 9 milhões de personagens em Londres. Vai ter 9 milhões de personagens diferentes. Cara, claramente não vai dar pra todo mundo jogar e ter a mesma gameplay nunca. Sim, possível. E eles falaram que seriam personagens gerados proceduralmente. Por quê? O personagem tá andando na rua, mas ele não tem uma história, ele não tem uma ficha dele, até você interagir com ele. Quando você interage com ele, aí é gerada uma ficha, aí é gerada informações dele. E é nesse momento que começa a dar ruim. Por quê? Quase sempre, toda coisa que é gerada proceduralmente, dá merda, entendeu? Porque, por exemplo, a gente vê algo... Olha essas imagens de No Man's Sky. Era pra, tipo, ter N possibilidades. E uma das possibilidades foi, tipo, um dinossauro gigante com pata de galinha. É uma coisa que não faz sentido. Pelo menos essas coisas deveriam fazer sentido. Devia ter possibilidades, mas não ficar estranho, entendeu? Exato. Essa questão de ser procedural e ser randômico, aleatório, gera caos, entende? A gente tem caos no sistema que gera essas coisas esquisitas, entendeu? Então a gente esperava umas coisas bizarras, tipo, ver uma velhinha e aparece que, tipo, ah, ela trabalha com... Ela é atleta de 100 metros rasos. É! Tipo isso, tá ligado? Coisas aleatórias. Porque, ah, é uma possibilidade. Não é porque ela é velhinha que ela não pode fazer isso. Exato. Eu esperava que ia ser meio randômico, meio caótico. Entretanto, em uma entrevista recente com a Gama Sutra, um dos desenvolvedores, o diretor de criação, Clint Hawking, falou sobre o Watch Dogs Legion e falou um pouco da tecnologia por trás disso. E, cara, olha só que legal. Ele explica como que vai funcionar o jogo e eles falaram que eles criaram um sistema chamado Senso. O jogo vai gerar NPCs e, quando o jogador interagir com o NPC, profilar o NPC pelo celular e ver os dados dele, o sistema vai anexar um perfil e uma história a esse NPC. E, olha só. Por exemplo, ele se concentrou em um jardineiro. A coisa importante do Senso é que ele vai gerar esses NPCs de uma maneira que faz sentido. Ele vai preencher as lacunas das informações de uma maneira realista, em tempo real. E isso vai dar uma rotina pro NPC. Ó, se você tá vendo um jardineiro, você tá andando na rua e vê um jardineiro aparando grama num parque. Ele vai ter uma certa etnia. Por exemplo, ele é latino. Ele é meu moreno. Quando o sistema ver isso, ele vai dar pra essa pessoa um perfil e ele vai ter um nome que vai refletir essa etnia. Então, se ele é latino, ele vai ter um nome tipo, sei lá, Pablo, Manuel... Não vai ter um nome Mohamed. Exato. Saca? Por quê? Por causa da etnia. Esse nome e essa etnia vai trazer um conjunto de animações baseado em como ele é. Então, por exemplo, se você dá um profile em um cara que é japonês. Ele pode ter um set de animações que quando ele dá oi ou tchau, ele pode, por exemplo, abaixar a cabeça em sinal de respeito, coisas assim. Tipo, ele vai se movimentar diferentemente, entendeu? E ele fala aqui, por exemplo, ele é um jardineiro. Então, ele vai ter que trabalhar em determinados momentos. Ou seja, você vai encontrar esse jardineiro em certos locais como parques em horários de trabalho. Tipo, ele vai ter uma rotina. Olha só que legal. Ele tem uma rotina, tem uma rotina de trabalho e, por exemplo, pelo fato dele ser zelador, ele vai ganhar uma certa quantia de dinheiro. Ou seja, dá pra você ver quanto que ele ganha por mês, por ano. E aí, baseado na grana que ele ganha, a casa dele vai ser em um bairro que ele pode pagar. Cara, isso é absurdo, né? E por causa da etnia dele, ele vai para um bairro que ele pode pagar, que tem a ver com ele. Então, por exemplo... E também vai ter amigos que são relacionados com ele também. Exato. É tipo um chinês que vai para Nova York. Ele vai provavelmente pra onde? Em Chinatown, tá ligado? Que é um bairro chinês. Sim. Aqui em São Paulo, a gente tem a liberdade. Então, o japonês vai se sentir mais em casa na liberdade. Vai ser a mesma coisa lá, velho. Se o cara é latino, ele vai para um bairro de latinos. Se o cara é chinês, ele vai para um bairro de chinês. E assim por diante, velho. E aí, como você falou, White, ele vai se relacionar com pessoas do seu bairro, mano. Isso é absurdo. Porque a gente está falando de um sistema que vai gerar randomicamente as coisas, mas é um randomicamente bem feito. Porque ele está, além de fazer ele gerar ali os dados, ele está gerando dados específicos para aquela pessoa de acordo com algumas características. Não vai ser, por exemplo, uma pessoa cega que é cirurgiã, tá ligado? Entendeu? Senão seria absurdo esse jogo. É tipo o No Meses Sky, ia ser tipo uma decepção total. Então, eu acho que eles aprenderam vendo outros jogos, que a gente já teve vários problemas, e aperfeiçoaram a ponto de, pelo menos, as coisas fazem sentido. Obviamente, a gente não pode fazer personagem por personagem, que a gente ficaria aqui fazendo esse jogo por 40, 50 anos, mas a gente pode fazer um sistema, pelo menos, que ele dê possibilidades possíveis, né? Deixando bem possibilidades possíveis. Eu acho que esse jogo vai ser, no mínimo, interessante de jogar, velho. Então, se ele tem um trabalho ao ar livre, se ele é uma pessoa que gosta de andar, ele pode ficar mais em forma, ele pode ser mais fitness. E aí, ele vai ter um traço de corporal que vai refletir a jogabilidade. Porque, se ele é um cara mais fitness, ele vai ter mais saúde, ou ele vai ser mais ágil, ou mais rápido, ou mais lento, ou coisas assim, saca? Isso é além daquele atributo que você tem quando você seleciona o personagem, né? Porque a gente viu nas gameplays que quando você olha pra alguém e pega as informações, ali tem, ah, esse cara é melhor, 20% melhor em direção, ele dirige melhor. Ah, esse cara é 20% melhor no parkour. Entendeu? Eu acho que isso aí é além, né? Porque vai ser os traços físicos mesmo, da personalidade dele. Se ele é uma pessoa gorda, você não vai fazer o cara ter agilidade, por exemplo. É isso que é legal, porque é o que você falou, a gente tem tanto RPG que, tipo, ah, tal personagem tem tanto a mais em tais habilidades. Mas, você pega, tipo, ah, só ficou mais fácil controlar o carro. Ah, só ficou um pouco mais rápido. Aqui não, a gente tem animações e forças diferentes e medidas diferentes. Tipo, a velhinha, mano. Você vê a gameplay da velhinha? A velhinha é super lenta, super, sabe, devagar, ela leva dano. Ela é mais estratégica. Aham. Enquanto, tipo, tinha aquela outra mina na gameplay lá, aquela morena. Mano, ela parecia o John Wickman, ela dava pirueta, tiro assim, foda. Olha a diferença. Isso é mais do que números. Isso são animações, é realmente um personagem diferente com coisas que fazem sentido, velho. E ele fala que essas coisas são internas, em sincronia, pra tudo ser coerente, de modo que cada personagem sinta-se real e confiável. Então, quando você recrutar eles, eles vão ter uma persona, uma narrativa, uma voz própria, eles também vão ter vozes diferentes. Eles até falaram que a questão da voz, né, eles vão utilizar um sistema pra modificar a voz e ela não ficar igual, né, sempre. Olha isso, mano. É tipo, é o que eu também pensei, cara, contrataram quantos milhões de atores de voz? Então, eles contrataram alguns e eles vão modificar essas vozes. Eles vão ter animações de luta diferentes. Então, por exemplo, tem a mina lá do John Wick, a mina da pirueta, da cambalhota, pega o cara, quebra o braço, depois dá um tiro. A velhinha não, a velhinha chega lá, dá um taser e acabou, sabe? E todas essas coisas fazem sentido com o personagem que você viu uma vez cortando grama enquanto andava por um parque em Londres, mano. Não, e a galera, eu vejo os vídeos de Watch Dogs aqui da Central e vocês comentam muito, né? Aliás, a gente lê todos os comentários, tá, galera? Então, sempre comentem que a gente vai ver o comentário de vocês. E eu vejo muitos de vocês falando, ah, como é que vocês em 2019 conseguem ficar ainda hypado por um jogo da Ubisoft, sendo que ela vai fazer o jogo todo bugado, vai ter downgrade, não sei o quê. Mano, o que os caras estão falando aqui parece ótimo. Sim. Se o jogo, quando lançar, não for isso, a gente vai criticar igual, entendeu? Mano, porque é totalmente diferente do que a gente tem. A gente tem Procedurally Generated, tem. A gente tem Procedurally Generated que não é tão caótico. Mas neste nível, eu nunca vi. E também por ser um jogo de mundo aberto e da Ubisoft, eu não duvido que vai ter vários bugs. Não duvido mesmo. Eu acredito que vai ter sim. Mas eu espero que eles consigam trazer um jogo pelo menos aceitável pra gente. Nos últimos anos a Ubisoft melhorou muito. E em geral, cara, a qualidade deles é muito boa. Hoje em dia eles respeitam muito mais o consumidor. Eles tratam a gente com mais carinho. E eu fico feliz disso, sabe? É uma das poucas empresas que ainda tem um pouco de credibilidade com os gamers, saca? Diferente tipo de EA, Activision, Blizzard, que só querem saber de pegar cada centavinho nosso, sabe? A Ubisoft quer o nosso dinheiro. Claro que quer cada centavo nosso, mas pelo menos ela está nos respeitando e fazendo por onde. Está fazendo jogos fodas diferentes. Olha o Legion, mano. Olha o tanto de trabalho que... Eles não podiam fazer um Watch Dogs 3, que é tipo Ctrl-C, Ctrl-V do Watch Dogs 1 e 2? Podiam. Pega um protagonista, cria uma historinha, coloca outra cidade e acabou. Não, mas os caras estão fazendo 9 milhões de possibilidades de personagens e fazendo tudo isso, mano. É uma coisa diferente, é interessante, é legal. Então vale a pena, tá ligado? Eu estou hypado, você está hypado. E eu espero que vocês também fiquem hypados porque, mano, eu estou curioso, velho. Eu quero ver as incríveis possibilidades que a gente vai ter em Watch Dogs Legion e quero ver se vai vingar, velho. Estou curioso mesmo. Muito interessante, muito legal mesmo essa tecnologia que eles criaram. Espero que não seja No Man's Sky. Então, galera, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nova tecnologia, desse censo que foi desenvolvido por Watch Dogs Legion? O que você espera encontrar em Londres? E quem você vai jogar em Londres, com quem você vai jogar em Londres? E me fala, por que vai ser a velhinha? Deixa nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever aqui na central. A gente posta dois vídeos por dia, todo dia, de diversos temas do mundo dos games. Então não se esqueça de clicar no sininho de notificações para não perder os nossos uploads, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!